Um estudante universitário assaltado e mesmo sem reagir, ele acaba ferido com um golpe de faca no centro de Curitiba. Estudante de uma grande universidade, da Universidade Federal do Paraná, no centro, voltando para casa, é vítima de assalto. Mostra. Um estudante pediu socorro na sede da Guarda Municipal, no centro de Curitiba, durante a madrugada. Ele estava ferido no braço. Isso aconteceu após a ação de assaltantes. A vítima foi atingida por um golpe de faca. O jovem disse aos agentes da Guarda Municipal que saiu de um bar, no Largo da Ordem, onde estava reunido com um colega da Universidade Federal do Paraná. Ele voltava para casa do estudante, nas proximidades do passeio público e também da Praça 19 de Dezembro, no momento em que dois bandidos apareceram. O universitário de 24 anos passou por momentos de terror. Eu já estava com um ferimento no braço esquerdo, sangrando bastante, um corte profundo. Rasgaram o calção dele, levaram chave, pertences, celular, carteira cheia de cartões e documentos. Ele não reagiu e mesmo assim, antes de se evadir, nenhum deles foi lá e deu uma facada neles. Foram bem covardes. Não teve reação nenhuma e ele foi atingido por uma facada. Assustado com a violência usada pelos bandidos, o estudante foi atendido por socorristas do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital do Trabalhador. Se ele não fosse no braço, se fosse em alguma outra região do corpo, poderia ser pior. É, mas você pega alguma artéria, alguma coisa assim, mais importante mesmo, um golpe de faca no braço, pode matar. Aí é a boca do lodo. É a boca da fossa. É tráfico de drogas o tempo inteiro. É usuário que por absolutamente nada é capaz de fazer absolutamente tudo. Por nada, por um trocadinho ele te mata. Sabe o que que é? Às vezes a gente não reage e não mesmo, mas é um movimento mais brusco. Pode ser um movimento até de tirar a mochila das costas. O camarada tá na noia, tá na fissura da droga, tá doidão. Tá adrenado. Por que que usa a droga? Porque a droga ela libera endorfinas no nosso corpo, adrenalina, é aquela sensação maluca, você não se controla. Ele enfia a faca. Acabou. O estudante pode até falar, não, mas eu não reagi, mas fez um movimento mais brusco. O que o bandido entendeu com a possível reação pau, é golpe de faca e ponto final. É bem característico do usuário de droga no centro da nossa cidade. Essa região do passeio público, tristemente, à noite, é desse jeito. Tristemente, né? Lago da... Ali é o... Ali não... É o comecinho ali, né? Duas ruas pra cima, ali você tem o comecinho do lago e tudo mais. Ali é muito perigoso. É muito perigoso.